Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? O link tá na descrição e é um puto do material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional a sua lavoura. A plantação do meu vizinho tá infestada de tríplice e mildeo. Pode passar pra mim a 50 metros, mas eu não tenho a dúvida aí, já passou, tá Everaldo? Pode procurar remédio aí correndo, tanto pro tríplice quanto pro milde aí, tá? Muita atenção com relação a essas duas doenças aí Everaldo. Sua roça tá muito próxima do seu vizinho aí e certamente numa distância dessa aí de 50 metros aí, eu tenho certeza absoluta que você vai ter um problemão aí, fica muito atento aí. Pode procurar os remédios aí, se puder você passa remédio até na roça do seu vizinho aí, pra você não perder a produção da sua, tá bom meu amigo? Solos médio-arenosos, qual seria a quantidade boa de água pra melancia na fase de frutificação entre 35 e 40 dias de nascido aqui no Ceará, temperatura de 32 a 34 graus. Sistema de gotejamento aí, o cara foi preciso e cirúrgico. Vinícius, basicamente, cara, pelo que eu tenho de experiência aí, muito provavelmente você vai ter que trabalhar aí com as duas a duas horas e meia de água por dia e cada setor do seu sistema de irrigação aí. Eu não sei como que tá dimensionado o seu sistema de irrigação, acaba sendo difícil de eu falar. Então, eu tô considerando aí que você tá trabalhando aproximadamente aí com uns 3.333 pés aí, com espaçamento de 3 por 1. Então, provavelmente você vai estar balizando uma quantidade de água dessa aí, de algo em torno de 2 horas a 2 horas e meia de água por dia e se você tiver um solo com a condição arenosa um pouco mais elevada ali, sabe? Você falou que é média aí, mas eu... Acaba sendo difícil de falar certinho assim, mas algo em torno de umas 2 horas por dia aí, muito provavelmente vai ser o que você vai precisar. Uma dica que eu vou te dar é o seguinte, fica atento com relação à planta, tá, Vinícius? Agricultor, quanto mais você vai se aprofundando e atentando com relação à sua produção ali, a planta quase que conversa contigo. Se você estiver bem atento com ela, ela começar a murchar muito no meio do dia ali, é sinal que você vai precisar de aumentar um pouquinho mais a quantidade de água. A planta vai dando sinal. Então, você tem que estar atento com relação a isso aí. O que eu estou te dando aqui são números de referência para você ter uma noção da quantidade de água que muito provavelmente você vai precisar colocar aí. E eu imagino que você vai gastar aí por hectare, se for igual aos sistemas que a gente utiliza aqui na região, algo em torno de 15 a 20 mil litros de água por hora aí em cada hectare de roça. Então, vai ser algo em torno aí de uns 40 mil litros de água por dia em cada hectare. Então, você tem que ficar bem atento com relação a isso aí, que a sua melancia está iniciando a fase de frutificação ali, de florando para frutificar. E se faltar água nessa fase aí, normalmente você tem quebra de produtividade nisso. Então, é uma época que é bem delicada aí. Então, não pode ter excesso, mas também não pode faltar não. Tá bom? Então, fica bastante atento com relação a isso aí. E a dica para você aí é estar atento com a planta ali, principalmente nas horas mais quentes do dia ali. Fica de olho para ver se ela não está murchando demais. Se ela começar a murchar demais ali, no horário de meio-dia ali, aí você começa a dar uma aumentada na água ali. Normalmente, os melhores horários para você irrigar ali, sempre nos horários noturnos. Tá bom, Vinícius? Normalmente, você tem custos de energia mais barato e você acaba perdendo menos água também. A hora que você faz irrigação em horário noturno, você tem mais eficiência na irrigação. O NPK 42810 pode ser utilizado na fundação da melancia? Ou ele pode queimar a planta? Almi, vamos lá, ó. Essa é uma formulação boa e, muito provavelmente, ela é uma formulação muito indicada para adubação de base, sim. Uma vez que ela é bem enriquecida em fósforo. Nós estamos falando aí de 28% do elemento fósforo nessa formulação aí. Quanto à questão que você está falando que queima aí, o principal motivo de um adubo queimar a raiz da planta ali é ele ficar mal distribuído no solo, entendeu? Esse aqui é o detalhe que você tem que estar bem atento. Deixa eu ver o nome aqui que eu esqueci. Almir Pires. Então, Almir, o que você tem que estar mais atento aí não é nem tanto com relação à quantidade que você vai colocar desse NPK aí, desse 42810 aí. É mais é com relação à distribuição ali. Se você for fazer por cova, se você for trabalhar aí com 50, 100, 150 gramas aí desse nutriente aí por cova, o mais importante é você conseguir fazer uma distribuição bem homogênea, tá? Desse adubo aí. E destacar sempre uma coisa, turma, adubação de fundação, ela precisa ser feita em profundidade. Isso é muito importante e todo produtor que se presta tem que saber disso aí. Porque o fósforo, toda vez que a gente vai fazer uma adubação de base, é basicamente para a gente garantir principalmente os níveis de fósforo. E o fósforo, ele tem uma baixa mobilidade no solo. Uma vez que a gente sabe que o fósforo tem uma baixa mobilidade no solo, se você põe aquele fósforo ali de uma forma muito rasa ali, a raiz da planta, ela vai ficar abaixo desse fósforo e não vai conseguir absorver esse fósforo. Então, o ideal é sempre a gente colocar esse fósforo ali numa profundidade onde que a gente vai ter mais a raiz concentrada. Se a gente está falando de uma melancia, de uma abóbora, o sistema radicular dessas curbitáceas, ele vai estar ali na casa de 10 a 25 centímetros. De 10 a 35 centímetros, vamos colocar assim. Então, o fósforo, ele tem que ficar aplicado nessa faixa. Não adianta nada você fazer a aplicação do adubo de base por cima. Você vai desperdiçar o seu fósforo todo. Então, esse é um detalhe que você tem que estar bastante atento com relação a isso aí, tá bom, Almir? Olha lá, o Giovanni falou para o Almir lá. Almir, usei 200 gramas de 4,50, 30. Deu bom, tá vendo aí? Uma atubação bem forte aí de fósforo, né? E até bem forte aí, até de potássio também, né, Giovanni? Bacana demais. Não sei, nem tinha visto essa formulação aí. 50, 30, né? 4,50, 30. Bacana demais. Mas é interessante, Giovanni, esse comentário seu aí, porque é um negócio que eu sempre falo aqui no canal e, às vezes, tem muito produtor que não dá devida importância, tá? Normalmente, a melancia responde muito bem as adubações fosfatadas, tá, turma? A melancia, para ela dar um padrão de fruto graúdo, um bom padrão de fruto ali, ela precisa ter uma adubação de base ali bem feita, principalmente em função do fósforo, que é justamente para a gente conseguir garantir que vai ter uma boa uniformidade, tanto no padrão de tamanho de frutos, quanto de qualidade também, tá bom? Então, isso aí é bastante importante e é legal a gente ver o comentário do Almir aí, porque acaba reafirmando aquilo que a gente está sempre falando no canal aí, essas adubações fosfatadas aí, elas... Normalmente, a melancia responde muito bem. Bacana demais. Obrigado pelo comentário aí, tá bom, Giovanni? Matheus, vou fazer um plantio de melancia ola em um terreno de barro. Será que dá certa irrigação no gotejamento? Ó, Francisco, o mais complicado aí é justamente você trabalhar com esse solo que você está falando aí, que ele é de barro, né? Solo de barro são solos que têm uma textura mais argilosa ali, eles são solos argilosos. E a produção de melancia em solo argiloso, ela é extremamente mais delicada do que um solo arenoso, justamente em função daquela característica que eu citei no início da live. A raiz da melancia ali, o sistema reticular da melancia, ele é originário de solos arenosos, ou seja, são solos bem drenados. Se você vai trabalhar aí com o solo que ele é de barro, normalmente esses solos, eles têm a capacidade de reter muito mais água. Então, você tem que estar muito atento com relação ao seu manejo de irrigação. Independente de ser gotejamento, aspersão, microaspersão, você precisa estar muito atento com relação a essa disponibilidade de água para a sua melancia aí, tá bom? Independente de qual sistema de irrigação. Mas respondendo a sua pergunta aí, talvez o melhor sistema que você vai ter para trabalhar nesse tipo de solo aí seja justamente a irrigação por gotejamento, que é aquela que vai colocar a menor quantidade de água ali distribuída de uma forma mais eficiente no solo. Mas mesmo assim, você precisa estar muito atento aí com relação a essa questão aí da quantidade de água que você vai colocar nesse solo aí que você está falando que é um solo de barro. Solo de barro tem para mim aqui que são solos mais argilosos. Então, muita atenção na hora de fazer o seu preparo de solo aí. Isso é muito importante aí para você tentar gerar uma contrapartida. Você já vai plantar em um solo que não é o ideal. Então, você precisa fazer um preparo de solo muito bem feito para você conseguir garantir que você vai ter uma boa drenagem. Em paralelo, fazer um bom manejo do sistema de irrigação aí, tá bom? Então, como trabalhar com escalonamento de produção a fim de produzir na mesma área? Qual o período ideal de vazio sanitário na área aí, né? Imagina que você não colocou o sanitário aqui não, mas esse vazio aí é o vazio sanitário que ele está falando. Ô Glauber, excelente a sua pergunta, tá cara? E vou te falar, são poucos os produtores que têm a capacidade de trabalhar com esses plantios escalonados aí na cultura da melancia, melão, enfim, diversas outras cucubitáceas aí. Porque é verdade que quanto mais você vai trabalhando de forma recorrente na mesma área ali, cada vez mais vai dificultando o manejo ali. Então, uma boa sugestão que eu vou te dar, cara, é justamente você trabalhar com as rotações de cultura, tá? Esse tem sido aí o caminho que a grande parte dos produtores têm trabalhado aí pra conseguir trabalhar de forma recorrente aí na cultura da melancia, na cultura da abóbora. Tem uma turma que consegue fazer isso lá em Mossoró, tem uma turma no Teixeira que consegue fazer também, tem uma turma no Goiás que consegue fazer também, mas eles acabam utilizando de alguns manejos bem específicos aí, tá? Então, cada produtor acha o seu jeito de produzir ali. Normalmente, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, na turma do Mossoró lá. Eles produzem muito melão lá em nível de exportação, melão de altíssima qualidade. Então, o que o pessoal faz lá? Uma das estratégias que eles utilizam pra poder fazer esses plantinhos recorrentes aí é justamente a remoção de todos os restos culturais ali. Depois que eles escolheram o melão, muitos produtores que trabalham com essa área, com esse escalonamento que você tá falando ali, o cara tira a fruta, depois que ele tira a fruta, ele vem tirando todo o resto cultural da roça inteira, pra conseguir fazer um outro, um plantio consecutivo ali, e mesmo assim, depois que ele vai tirando aquele mouching ali, ele dá um prazo ali pra dar uma descansada naquela área ali, porque os plantinhos recorrentes, eles, a longo prazo, eles não funcionam, tá Glauber? A verdade é essa aí. Então, cada produtor vai ajustando o seu manejo aí. Roça não é brincadeira, tem que ser levada a sério. Pra quem tá procurando conduzir roça em nível profissional na cultura da melancia, tem o nosso curso aí. Lá não tem nada de antena de barata com perna de grilo não, hein? Já tô avisando, o negócio nosso aqui é sério e é profissional. Larga essa turma aí da antena de grilo, perna de barata, sei lá que diabo que é isso, e vamos conduzir o negócio de forma séria. Tamo à disposição aí. Quer conduzir a roça de forma técnica e profissional? Entra lá, o link tá na descrição, é um material que vai te ajudar muito aí a conduzir de forma profissional essa lavoura. Transcrição e Legendas Pedro Negri